Se você passa por aqui Nesse teu jeito, deu pra notar, eu já te vi Se você pensa o que quer Não tem problema, não é liberdade onde estiver Mas se um dia eu te encontrar Tudo pode dar certo Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Se você passa por aqui Com esse teu jeito, deu pra notar, eu já te vi Se você pensa o que quer Não tem problema, não é liberdade onde estiver Mas se um dia eu te encontrar Tudo pode dar certo Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Se você passa por aqui 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 Mas se um dia eu te encontrar Se você passa por aqui Tudo pode dar certo Se você passa por aqui Se você passa por aqui Esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Se você passa por aqui 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 Obrigado.